Iniciamos, há cerca de três semanas, uma ação voluntária, humanitária e também associada a um levantamento epidemiológico de comunidades carentes em Curitiba e na região metropolitana. Esse projeto chama-se Todos Juntos Contra a Covid e tem cerca de 50 voluntários diretos e indiretamente envolvidos em todo o processo, tanto no recebimento, triagem dessas doações, quanto o trabalho em campo com a pesquisa associada. Estamos cobrindo cerca de 250 famílias, em torno de 600 pessoas em duas comunidades carentes, são áreas de invasão, na Caximba, aqui em Curitiba e no Arvoredo, que é o bairro de Araucária. Com isso, com esse levantamento, nós esperamos também, ao mesmo tempo em que auxiliamos essas pessoas nas suas necessidades mais básicas, de fazer levantamentos que são importantes no sentido de contenção do alastramento da Covid-19. Ou seja, sabemos quantas pessoas de risco vivem nessas comunidades, quantos estão grimpados, quantos são idosos, quantos foram vacinados e verificar se realmente o vírus está circulando nessas comunidades. Nós estamos tentando também associar esse nosso projeto a um grupo de empresários, conseguir também alguns testes rápidos, para a gente poder ver em algumas amostras de pessoas grimpadas quem são positivas ou não. E todo o nosso trabalho tem sido muito gratificante até aqui, os resultados que nós estamos conseguindo são extremamente animadores, especialmente na questão humanitária, que nós vemos como a questão mais premente hoje, durante essa crise que nós estamos enfrentando com a pandemia do novo coronavírus. Para ajudar os voluntários contra a Covid-19 é muito simples, basta acessar o site voluntarioscontracovid19.web.ep É possível fazer doações em dinheiro ou contribuir com alimentos não perecíveis, material de higiene e limpeza, além de itens escolares, como livros infantis, jogos e lápis de cores. É possível ainda atuar como voluntário. Voluntárioscontracovid19.web.ep